Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe para vocês mostrar aqui para vocês como que tá meu colar de golfinho. Mas antes de começar, gente, por favor, deixa seu gostei aí, seu joinha, para mim, que me ajuda bastante no crescimento do canal e eu sou muito grata por isso. Sou muito grata a vocês que se inscreveram, que estão se inscrevendo, que comentam, que deixam um oi. Eu agradeço muito de coração, tá? Então, eu vim aqui hoje mostrar para vocês como tá meu colar de golfinho. É o Cenésio Peregrinus. Olha que nono. Difícil de falar, mas ele é lindo. Gente, ele parece realmente um golfinho pulando. Se a gente for olhar direitinho, olha só. Que coisa mais fofa. Então, eu plantei aqui no dia que eu comprei eles, que eu paguei aquele tanto lá, que eu comprei, que eu paguei de R$ 9,25, a muda. Aí, eu comprei, né? E plantei eles todos em um pote só, que eu queria um pote grande, cheio, uma cuia, né? Aí, eles já estão aqui desse tamanho, gente. Já estão começando a cair, olha só. Já estão começando a cair. Olha aqui, ó. Já cresceram. Também, olha como ele tá molhado. Não fui eu que molhei, não, gente. É que tá chovendo mesmo. Olha que lindo. Tá todo bem bonito. Só que ainda não tem flores. Mas eu acho que em breve ele vai dar flores. Tá bem bacana mesmo, gente. Olha só. Grande, né? As mudas ficaram bem saudáveis. E eu fiquei bem contente, né? E o engraçado, gente, que aqui... Olha só esse aqui. Essa aqui não tá nem parecendo um golfinho. Parece que ela tá se transformando em outra coisa. Olha só. Parece que tá diferente. Parece não. Tá diferente. É o colar de golfinho mesmo aqui embaixo. E aqui, ó. Tá modificando. Tá saindo uma coisa diferente aqui. Olha só. No mesmo galho, ó. Do colar, ó. Era tanto que eu tava até tirando esse daqui, achando que era um mato. Mas não é não, gente. Olha só. Como que pode? Olha, aqui tá o colarzinho, as folhinhas dele. E aqui em cima tá nascendo uma coisa diferente. O que será que é, hein? Mas é dois galhos que tão assim. O restante tá normal. Vamos ver, né? Será que ele vai mudar de golfinho pra outra coisa? O que acontece com as cristatas, né? Ela se transforma e depois volta a ser uma cristata normal. Então, é isso, gente. Eu não sei. Tô aqui. Será que vai ser um colar de golfinho modificado? Olha só. Tá dando pra perceber que é no próprio galho do colar de golfinho. Olha. Aí nasceu esse aqui. Essa folha aqui diferente. Tem dois ou três que tão assim, modificada. Aqui, ó. Olha só. Não sei como é que pode isso, mas... Tá aqui, né, gente? Tá? Vocês tão vendo aí. Vamos ver mais pra frente o que vai acontecer. Né? Vamos ver. Então, é isso, pessoal. Tchau. Tudo de bom pra vocês. Beijo no coração e fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.